Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você, as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei saudades, eu senti partindo E às vezes eu deixei você me ver chorar sorrindo Sei tudo que o amor é capaz de me dar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Se chorei, se sorri, o importante é que emoções eu vi São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar